Vamos lá então, mais um videozinho aqui de GTA San Andreas. O objetivo aqui agora é aumentar essa barra de energia ali, essa barra de vida. Para isso, a gente precisa achar uma ambulância, entendeu? Fazendo a ambulância a gente começa a trabalhar e completa os níveis lá que precisa e no final a gente vai ter aumentado a barra de energia ali, ela vai estar maximizada. O mais difícil aqui é achar a ambulância, ah, esquece, tá aqui. Eu tô na cidade bem pequenininha aqui, acabei de vir pra ela né, passei um aperto, tô passando um aperto na admissão né. Tô dois? Tô dois paramétricos aí porra. Tô passando muito aperto na admissão, então tem que fazer velho. Tem que fazer essa admissão aqui velho. Puxar bem claro aí, não pode falhar nenhuma vez velho. Tem que ser... Ser perfeito em tudo aqui velho. Se morrer um paciente, tu perde. Agora quantos níveis tem isso aqui? Tá ali nível 2. Quantos níveis tem eu não faço ideia. Aparentemente o local mais tranquilo pra fazer isso aqui é nessa cidade né. Tô pensando aqui agora, foi até bom eu não ter feito isso aqui antes. Eu faço isso aqui antes. Imagina se eu faço aqui em Los Santos. Quanto que eu não vou ter que andar velho? Será que não, essa aqui é a cidade pequenininha porra. Cidade pequenininha, não tem uns carros na loucura nem nada. Acho que é mais tranquilo, mais safe. Não tem ninguém que eu não quero, não. Como você, porra? Não tira! 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 vou trocar o outro né eu tô nível 3 velho, eu tô suspeitando que tá aumentando o número de pacientes enchi a ambulância, caraca, será que vai ser desse jeito 4, nossa tá aumentando, começou com 1, 2, 3, 4 já tô vendo que vai ter uma hora que vai ter 10 pacientes espalhados pela cidadezinha já tô vendo isso sobe aí o espaço do meu lado aqui vai o cara todo menstruado aí sangrando aí porra você é o primeiro jogo num crachá velho, nossa esse aqui crachá eu desanimo, espero que não crache nível 4, será que vai até que nível isso aqui hein vou ter a nível 10 é tranquilo porra tem muito tempo que eu fiz isso aqui velho eu acho que vai até o nível 12 ou 13 ele vai até nível 20 não sei eu tenho certeza que não vai até o 20 eu também tenho certeza que não vai até o 10 eu também tenho certeza que não vai até o 10 eu também tenho certeza que não vai até o 10 a frente porra retalia o meu toqueiro não tem educação não velho essas motinhas vai acabar matando paciente ainda Não faz nada, eu estou vendo Ele não faz nada Eu gosto de um pouco de caras Descara-se, você moro Descara-se, você moro Descara-se, você moro Descara-se, você moro Descara-se Descara-se 5 meu queridão, tá vendo aí, pô tá assistindo, não deu like ainda grave aí também, né cara, deixa o like, não se inscreve porra, se inscreve aí, meu queridão dando mole bora garotinha, entra aí, vai vambora vou catar o cara que tá lá embaixo eu vou logo no que tá mais longe não preciso ir lá depois mas eu tenho um caminho horrível aqui também poderia ter feito um caminho mais curto levanta e morre não momento aqui o tempo parou pra mim, hein pô, sacanagem, nível 6, ela morrer nem encostei nela, velho eu nem encostei, foi só o vento do... isso oh, meu Deus do céu o que eu temia tá acontecendo a polícia correndo atrás de bandido no meio da cidade vai pra lá a polícia sai fora, cara ela vai acabar passando aqui atropelando o paciente ela vem toda na loucura o que eu temia tá começou a acontecer ele já, velho mas vinte e cinco segundos, ó mas vinte e cinco segundos, ó é muita gente nossa, não vou nem... até para logo a moto a desgraça da moto não para, velho é foda essa moto, né, velho a moto não tem freio, velho isso não se parou do nada eu gosto de abater alguma coisa alguém vai atropelar o paciente ainda, velho impossível não acontecer isso eu vou ficar tarde, tarde, tarde eu vou ficar tarde eu vou ficar tarde olha, a moto de novo é sempre a moto, velho ambulância começar a fumaçar aqui eu vou matar outra eu quero que dê você está em meu caminho você está em meu caminho não é uma coisa Ele me ama como uma irmã! Você está movendo? Você está movendo? Tem tempo. Esse bicho vem numa calma, mano. Pô, 25 segundos a mais aí. Pô. Vai bem que a cidade é pequena, hein. Aí o tempo sempre tá lá em cima. Não tem muito pra onde andar, velho. Bora, queridona. Entra aí. Ah, começou, começou, velho. Sai dali aqui logo. Achei que ia ter polícia atrás já do cara, velho. Perceira. Maravilha. Vou pegar mais esses dois aqui, nós pegamos nível 9, hein. Vem cá, senhora Pra cá que eu não vou aí na rua, não Olha lá, quase atropelando os caras na calçada ali, ó Nossa, eu senti que eu ia atropelar esse cara, velho Ué, tá aumentando o nível, tá me dando atenção, velho Um comecinho é safe, né Tem pouquinho e tal, tá indo rápido, agora não, velho Agora tá demorando, velho É muita gente, mano Nível 9, olha o tanto de passageiro Ah, já chegou, né, senhora Não posso fazer nada se eu atropelar ela ali, velho Foi o vento Bora Pra cá Pra cá tá no nível 10 que vai, mano Eu tenho um dedo, Kate Vamos lá, velho O que você está fazendo aí, senhor? O que você está fazendo aí, senhor? O que você está fazendo aí, senhor? não não sei se eu atropelar alguém se matar alguém vai falhar não vou nem arriscar ele beleza e aí e aí e aí Olha o cara de moto, velho. É sempre o cara de moto, velho. Caraca, como é que essa moto ainda não bateu no paciente? Milagre. É um milagre isso não ter acontecido, velho. 4 mil ganhei. 4 mil por esse trabalho aqui, hein. Tá aumentando, velho. Aumentando muito já, hein. Tô com uma grana boa aqui já, hein. Foi nível 10, velho. Será que vai ter que nível? Eu vou até o fim, velho. Pô, meu Deus do céu. Senhora, quase que eu passo por cima, velho. Eu vou até o fim aqui, hein. Eu sinto que esses caras podiam se espremer mais nesse banco para trás ali, hein. Dá pra... Tem espaço pra caber mais ali, velho. Por isso que são enjoados. Uma ambulância desse tamanho que só cabe 3 pacientes. Pô, é... Olha o gigante lá atrás, pô. Agora, blusão, entra aí. Caraca, feio pra caramba. Vou pegar 4 pacientes. Pô, podia ser 3, né. Quase de 1 eu vou ter que voltar de novo. Ah, tá esse cara que tá lá embaixo. Pô, esses 4... E se um deles morrer... É dar ruim pra mim, velho. Pra cá, vem, pra cá, vem, pra cá, entra rápido. Agora que a polícia tá atrás. Polícia tá atrás de quem? O cara de moto. É lógico. Ô, meu Deus do céu. Eu vim pro gramado, velho. Eu vim pro gramado pra evitar, velho. Tomar batida. O cara vai lá no gramado, velho. Tá atrás de mim, não é possível, cara. Vou amassadão na minha ambulância já, ó. Olha o outro que não entra. Eu vou embora, hein. Tá me enrolando, eu vou embora. Ainda bem que eu tenho tempo pra caramba de sobra aqui, hein. Pelo menos isso, né. Será que eu só tenho que concluir o nível 10, velho? Pra que isso? Tipo, concluiu o nível 10, passou. Será que é isso, velho? Por ser pra que seja, hein. O tempo tá mudando, velho. O tempo tá mudando aqui, hein. Bora, entra aí, meu parceiro. Vai, vai. Regatado, recompensa 5 mil. Nossa, tem mais, velho. Meu Deus. Até que nível vai isso? Nossa, será que vai ter o nível 20 isso aqui, velho? Não tem espaço mais, não, é? É, eu peguei 3 pacientes, foi? Eu só pego 2, velho. Pior. Eu só pego 3 já. Eu só pego 3 já, velho. 40 atrás aí. Mano, pega o passo! Ei, parceiro, move por um minuto! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Beleza. Dois minutinhos aqui, tempo de sobra. Entra aí, teu horroroso. Entra aí também. Ah, isso aqui vai até o nível 20, não é possível. Eu digo que vai até o nível 20 isso daqui. Já veio até o 12? Por que não, né? Por que não, né? Tudo em nível 20 é um pulo. Eu vou lá embaixo, velho. Não posso dar mole porque eu não posso pisar muito aqui também, mano. Vamos lá. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vá. Vamos lá. Vamos lá. o cara vira para o lado é por baixo aqui ó a pessoa se a ambulância tomba e desgosto eu consegui nossa ela é uma roda de vida era 13 por mim tem que chegar até o nível 13 caraca velho consegui ver negrito é isso aí olha isso aí é isso aí deixa o like se inscreve tamo junto é só vai logo né boba salvado